Oi sociedade, eu tô indo pra São Paulo hoje, vou mostrar pra vocês como eu organizo a minha malinha. Dessa vez eu vou ficar a semana inteira... Oi minha princesa! E eu vou despachar a mala, então vou mostrar como eu organizo os lookinhos e etc. Pega o pig, filha! Pig! Essas são todas as roupas que eu vou levar e eu tava assistindo um vídeo na internet que explica que existem dois tipos de mala. A mala da pessoa que vai pular de um lugar pro outro, que não vai desfazer a mala durante o período de viagem e a mala da pessoa que vai ficar em um lugar só, que vai ter um armário e tudo mais. Então esse é o meu cenário, eu vou ter um guarda-roupa, um armário, então vou conseguir tirar as roupas de dentro da mala e pendurar. Quando você tem essa possibilidade, eles recomendam que você não faça rolinhos, mas que sim coloque a peça aberta, de modo que quando você tire e passe pro armário, ela já esteja ali, bonitinha. Não precisa ficar deixando tudo, sabe, perfeitamente dobradinho, porque você vai tirar quando você chegar no lugar. Então essa é a minha situação. Eu coloquei bastante roupa, todas abertinhas, eita! E aí o que eu vi de dica também que eu achei legal trazer pra vocês é o seguinte, vamos supor que você tem uma peça que ela dobrada dá muito volume, por exemplo, essa calça de couro fake, ou então se fosse uma jaqueta jeans. É muito melhor você colocar uma peça dessa aberta do que dobrada, porque ela vai pegar muito menos espaço, ó. Assim ela fica desse jeito. Dobrada ela fica esse montinho alto, então não compensa, é melhor deixar ela abertinha. Dois dias antes, mais ou menos, do dia de hoje, né, que é o dia da minha viagem, eu já deixei esses looks separados e eu fiz uma listinha. Por exemplo, três looks blogueira fashion, dois aerolooks, um look festa, dois looks academia, dois looks piscina, um look dormir, dois looks ficar em casa, pra ter uma noção de base da minha mala. E aí o que eu fiz? Eu montei os looks, fotografei e deixei todos os looks na minha galeria de fotos. Assim, as peças estão aqui dentro, na hora que eu for sair eu abro a galeria e já sei exatamente o que eu vou usar. Então essa dica é bem legal. Aí a última peça aqui era esse tricôzinho, na verdade eu deixei ela por último, porque ele era o mais chatinho de caber na mala. Então eu deixei ele por último pra ele ficar por cima, assim, todo aberto. Agora é só fechar aqui, ó, e tá bem tranquilinho de fechar. Aliás, vamos ver, né? Eu achei que tava tranquilo até demais em fechar, então o que eu vou fazer? Abrir de novo e vou colocar mais algumas coisas, como, por exemplo, meu porta-peça íntima. Eu tenho um porta-peça íntima, que na verdade eu coloquei calcinha sutilha e meia, mas depois eu tiro e aqui eu coloco as calcinhas sujas. Então dá pra ele ir abertinho aqui também. Agora a gente vai pra outra parte da mala, e aqui eu gosto de deixar tudo separadinho por necessário. Então tem necessário de maquiagem, já aqui eu encaixo assim, ó, porque ela fecha com certeza. Mesmo que sobre um pouquinho, se não fechar a gente treta, mas enfim. Aqui tem uma necessaire maiorzinha, que é de viagem mesmo, e aí eu gosto de colocar sapato, e aqui dá pra ir encaixando um monte de coisa, coisas que estão avulsas. Por exemplo, os meus acessórios estão dentro dessa bolsinha da Dior, dá pra eu encaixar aqui dentro. E aí tem mais esse tanto de coisa aqui, tem bolsa, as minhas bolsas sempre vão cheias, sempre vão com coisa dentro. Aí tem essas coisas aleatórias que eu vou encaixando aqui. Isso aqui é absorvente, gente, eu coloco tudo, ó, absorvente pequenininho, grande, interno, porque eu vou ficar naqueles dias de mulher com toda certeza, também vou encaixar por aqui, vai dar certo. Morro de medo de estourar pasta de dente, então eu coloco tudo em sacolinha. Fiz a mesma coisa com o meu shampoo e o meu condicionador que tá aqui embaixo, eu deixo tudo em sacolinha assim pra não ter erro. Aí depois eu coloco na necessaire, sempre tem um espacinho pra pasta de dente. Ficou mais ou menos assim. Minha necessaire de maquiagem é que tem bolsa com coisa dentro, bolsa com coisa dentro, absorvente, aqui embaixo tem um babyliss, escova de cabelo, meus acessórios, esse aqui é meu planner, eu vou trabalhar, meu note vai comigo. Enfim, eu ainda tô em dúvida se eu vou levar só a minha bolsa, ou se eu levo uma mala de rodinha pra casa, eu compro alguma coisa lá, e aí na volta não dê na mala, e eu tô sem balancinha também, eu tô com medo de passar o peso, enfim, vou decidir. Mas por aqui temos isso. Olha, ela fechou fácil, mas ela tá bem pesada. Tô com medo de passar a quantidade de peso. Será? Achei esse cadeadinho de quando eu fui pra Itália sozinha, quem lembra, gente? Quem é dessa época aí? Achei a chave! Vou colocar aqui, ó. Malas prontas, hora de partir. Tô com um tênizinho, uma calça jeans, uma blusa e um blazer, porque pode ser que eu pegue um perrenguinho, porque eu não vou descer direto no meu ponto, vou ter que pegar um transferência, enfim, vocês vão ter visto no meu Instagram o que aconteceu. Mas ficou assim, eu vou levar a minha bolsa de mão, mesmo, normal, e aí eu dividi em duas malas, tá vendo? Eu tirei um pouco daqui e coloquei aqui, porque eu tô com muito medo de passar. Então tô indo com duas malas, essa aqui vai comigo na aeronave, então eu coloquei algumas coisas que eu tava meio que com medo também, e essa daqui vai ser despachada. E eu tô assim, gente, uma hora eu tô com um impulso, outra hora eu tô sem, deu tudo errado. Agora sim, vai ficar em casa, né, filha? Não precisa solar. Isso é Gen Z, né? O que que é Gen Z? Você não é de geração Z? Não sou não, amiga, é de geração Z, acho que é 96, eu sou 92. Bom, já estamos aqui no aeroporto, deu tudo certo, minha mala, eu fiz aquela divisão, aí foi pra 16 quilos, mas a de Gabriela passou e elas nem... Não, foi 23.4. É, mas se fosse lá fora, eles faziam pagar. É. Que lá fora é assim. Mas enfim, eu acho que não ia passar, se eu não tivesse trazido a pequenininha, mas foi bom, porque se eu comprar alguma coisa, né, na volta, pra voltar tranquilo, sem dor de cabeça, vai dar tudo certo. Então eu tô aqui com a minha bolsa, meu note, que eu vou editar no voo pra esse vídeo sair hoje, em nome de Jesus, e a mala. Você tá com o que, Gabi? O quê? Você tá com o que? A mala, mão, uma bolsinha, né? E uma bolsa. Uma bolsa. Que pra meu padrão é assim, é uma mala, porque eu só uso bolsa micro. Ah, é pequenininha. Nossa, a minha é gigante, ó. É Max. Vambora, já já a gente chega. Embarcando agora, daqui pra frente vocês acompanham tudo no Instagram, né, amiga? Vamos ficar... Ixi, a semana inteira. Se inscreve, curte, comenta. Faz o quê? Ativa a notificação, faz tudo. Que a gente tá chegando aqui. Isso. Tchau. 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 Tchau.